Olá, pessoal! Olá, aprendi! Nós estamos hoje com três por cinco da banda Unlap, de Paris, e estamos muito felizes de anunciar que vamos trabalhar com o incrível Junior Silvera. Não podemos esperar para lançar o que estamos trabalhando agora com ele, porque vai ser muito legal, muito divertido. Então, na mesma hora, fique atento, continue rockando, tenha um bom dia, galera! Tchau! Como? What's up, learners? Aqui é o Junior Silvera, sou professor de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. Vou te explicar como que você traduz essa frase aqui e por que que você não deve dizer she e outros pronomes de uma determinada maneira e tem que dizer de outra forma. Você já vai entender. Mas antes de eu começar a explicação, eu peço encarecidamente o seu like nesse vídeo para ficar feliz, deixa o coração, deixa o joinha, se inscreva no canal e dê uma dedada no belzinho para que você seja avisado dos próximos vídeos. Curta o meu Instagram, siga lá, curta a minha página também para você acompanhar mais conteúdos em inglês. Muito bem, eu vou viajar com ela. Se por acaso você pensou assim, ó, I will travel with she... Hum, 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 hum... Tá errado, meu querido Lenny, não está certo. Mas teacher, como assim? Tá errado por quê? O correto seria I will travel with her. With her e não with she. Teacher, mas peraí, ela em inglês significa she. Tudo bem, eu concordo com você, significa she. Só que ela em inglês é she dependendo da posição que esse she está na frase, que ela estiver na frase. Quando você tem ela no final de uma frase, no final de um pensamento, no predicado da frase, aí não vai ser she, vai ser her. Então, I will travel with her. Se fosse eu vou viajar com ele, como é que seria? Não seria I will travel with he. Não, 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 porque he é ele lá no começo da frase, no sujeito da frase. No predicado da frase, no final de um pensamento, de uma frase, você substitui esse ele por him. É isso mesmo? Então, I will travel with him. Him é ele no final dessa frase, desse pensamento, no predicado. Olha só. E a mesma coisa para esse aqui, eu separei aqui, é eu. Ele não gosta de mim. Ele não gosta de eu. Como que você traduziria essa frase? Talvez você pensasse assim, ó. He doesn't like I. Mas I é eu, lá no começo de uma frase, de um pensamento, né? No sujeito da frase. Eu, no final, no predicado da frase, seria me. Então, he doesn't like me. Se ele não gostasse de nós, não seria he doesn't like we. Mas, teacher, we é nós. Tudo bem, mas esse... É a mesma explicação das outras, é a mesma regrinha. O correto seria he doesn't like us. Us significa nós no final de uma frase, de um pensamento, no predicado da frase. Porque o we, você usa lá do outro lado. Assim como he, como she, como I. Também funciona com they. Olha o exemplo que eu preparei aqui, ó. Venha e fale com eles. A tradução correta seria come and talk to them. Come and talk to them. Them. E não come and talk to they. Não, porque o they é eles ou elas, né? No começo ali da frase, né? Do pensamento. No sujeito. Quando está lá do outro lado do predicado, você usa o them. Certo? Significa eles ou elas também. Tem dois pronomes aí que são iguais, que continuam sendo iguais. Que é o it e o you. You, you, it. For example. Eu gostaria de ir com você. A tradução seria I would like to go with you. Certo? Esse you significa você. Tanto no sujeito da frase, quanto no predicado. É a mesma escrita, a mesma pronúncia. Coincidentemente, é a mesma palavra, né? Na verdade, está em funções diferentes, né? É a mesma palavra, porém em funções diferentes. Então, I would like to go with you. Eu gostaria de ir com você. Esse you não muda. Ele continua sendo o you. E também com o it. Did you watch the Avengers? I saw it yesterday. I saw it yesterday. Então, este it se escreve igual, se pronuncia igual ao outro it, que vai lá no começo da frase. Porém, esse aí vai no predicado. No final de uma frase, de um objeto, de um pensamento. Ok? Então, isso que eu estou falando para você tem um nome. Se chama Object Pronouns. Object Pronouns. Que são os pronomes oblíquos no português, né? Que a gente fala aqui. São os pronomes que vão lá no objeto, né? Na parte final da frase. São esses aqui que eu vou colocar na lista para você. Então, você tem aí me, que equivale a I, né? Eu. Temos you, que é igual ao outro you, né? Do sujeito lá. Temos o him, que equivale ao he. Her, que equivale a she. It, que é igual, né? Us, equivalente ao we. You, de novo. Só que agora é plural. You, them. Que vem do they. Então, se eu falar assim, ó. Talk to. Fale com. Fale comigo. Fale com eu. Você não vai falar talk to I. É talk to me. Fale com ele. Não é talk to he. É talk to him. Fale com ela. Talk to her. Fale conosco. Com nós. Não é talk to we. É talk to us. Talk to them. É fale com eles. Fale com elas. Não é talk to they. E usando agora o you e o it. For example, I like you. Eu gosto de você. I like you. Eu gosto disso. I like it. Tá? Então, você vai usar os object pronouns. No final de uma frase, de um pensamento. Na parte do objeto ali, ó. Do predicado da frase. Beleza? Na primeira parte, usa o subject pronouns. Na segunda parte ali, ó. Você usa os object pronouns. Você entendeu por que você não deve dizer she em determinados casos? Então, nada de dizer I like she, ok? I like her. You like me. Você gosta de mim. I hope so. Got it? Ficou legal essa explicação? Agora, vamos treinar o que você aprendeu. It's homework time! É hora da homework. Eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários, pelo menos, duas frases usando os object pronouns. Os objetos aí, os pronomes do oblíquos, da forma como eu expliquei, ok? E você cometia alguns desses erros? Você equivocava nesses usos aí? Coloca aqui embaixo também que eu quero saber se esse vídeo foi útil pra você. E se eu te ajudei, não se esquece do like pra ficar feliz. Compartilha com seus amigos. Curta a minha página, meu canal, o Instagram. Todo lugar eu tô presente aí, ok? So, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembre-se, todos vocês, lembre-se, see you around. Bye!